Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vamos fazer hoje aqui um unboxing raiz pra vocês. Olha aqui na mão, temos aqui um pacote da DHL que eu acabei de receber e aqui dentro eu tenho duas encomendas juntas. Eu tenho aqui a Mi Band 5 que eu vou abrir e fazer o vídeo do unboxing dela pra vocês agora e mais um produto surpresa. Galera, enquanto eu abro aqui, eu já vou pedindo pra vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal. Eu não sou o primeiro brasileiro porque já tem a nossa amiga lá Cime que já fez o unboxing da Mi Band 5 mas a Cime não conta. A Cime é café com leite porque ela mora na China. Aí realmente é difícil competir com ela, né? Mas aqui a gente vai, enfim, na nossa correria aqui, fazendo o nosso corre, do nosso jeito, enfim. E a gente vai tentando manter o padrão de exclusividade também, tá certo? Então eu acho sim que você... Tá aqui, acabei de tirar. Se você não tá inscrito no canal ainda, você tá perdendo seu tempo. Deixa eu tirar aqui os lacres, ó. Vem todo colado aqui na fita. Você tá perdendo seu tempo porque esse outro produto que tá aqui dentro, esse sim, eu vou ser o primeiro brasileiro a apresentar. Só que o vídeo desse outro produto vai sair somente amanhã. Sexta-feira, dia 26. Hoje é dia 25. É o dia que eu tô fazendo aqui o unboxing da Mi Band. Tá aqui já, já abri a caixa. Vai pra longe. E temos aqui os dois produtos. Deixa eu tirar aqui. Cara, é muito lacre, é muita embalagem, hein? E também enquanto eu abro aqui, vocês já podem ir lá no meu Instagram, me sigam lá pelo Instagram, que em breve vai ter sorteio exclusivo e top pra vocês. Então me sigam por lá, em breve teremos novidades, tá certo? Já abri aqui a embalagem. Aqui tá a Mi Band 5, a caixa já bem amassadinha, tá vendo? Bem machucada. Vou colocá-la aqui. E essa daqui é a surpresa que eu tenho pra vocês, que eu já tô aqui doido pra abrir, mas tá no plástico. Eu não vou abrir isso aqui hoje. Vivo X50 Pro 5G, galera. Esse rapazinho aqui, então, o vídeo dele exclusivíssimo amanhã, dia 26 de junho, sexta-feira, 7 horas da noite. Já prepara, se inscreve no canal e marca aí o sininho, tá certo? Então, como eu falei, me sigam nas redes sociais. O meu Instagram em breve vai ter sorteio pra vocês gratuito lá. Sorteio top pra vocês acompanharem. Entrem também nos meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp e no Telegram. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. E participem também das rifas que eu tenho ativas no canal. Vai ter um link aqui de rifas ativas. Inclusive, eu vou tentar já colocar a rifa do X50 Pro, porque eu já tenho os valores aqui. Fui taxado, lógico, né? Paguei uma fortuna aqui de aduana hoje pra poder receber essa encomenda. Já vou fazer as contas e vou atualizar e deixar tudo pra vocês ali, tá certo? Essa Mi Band 5 que eu tenho aqui, eu vou já virar a câmera pra mostrar pra vocês aqui embaixo. É a versão chinesa, tá gente? Mas não tem problema, você vai conectar ela com o aplicativo Mi Fit da Xiaomi. E quando a Xiaomi liberar a versão global, fizer o update da versão global, você vai receber e vai atualizar a sua Mi Band 5 também pra versão português Brasil. Os links que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo da Mi Band 5 é do AliExpress e da Banggood. Normalmente o AliExpress tem um preço um pouco melhor e você ainda parcela em 6x sem juros. Vai pagar somente uns 15 reais do despacho postal dos Correios pra poder receber a sua Mi Band 5 já diretamente em casa. E lembrando, lógico, pegando por esses links que eu vou deixar aqui, vocês vão estar me ajudando muito, beleza? Bora lá então conferir seu boxing e primeiras impressões com esse review inicial da nova sensação queridinha da Xiaomi, a Mi Band 5. Partiu! Tá aqui na mão então galera, a caixinha da Mi Band 5 já toda baleada, toda machucada. Aqui a gente tem algumas informações que estão todas escritas em chinês, não dá pra entender muito bem aqui, somente pelas imagens. Aqui atrás algumas informações também, bateria, 125 mAh, uma certificação de 5 ATM. Aqui algumas outras informações, atividade física, carregamento, o Alipay, que ele aceita Alipay. Agora eu não sei quanto ao NFC pras demais opções aí fora da China, não sei se vai funcionar. Tá? Controle de sono e aqui a bateria, dá pra gente ver o número 14 aqui, que significa 14 dias de autonomia, tá? Vamos abrir aqui e verificar o que tem aqui dentro da caixinha. O que vem aqui na caixinha é o manual, todo em chinês, ok? Com o QR Code aqui do aplicativo do Mi Fit pra você baixar. E aqui o passo a passo de como você liga e inicia o pulseiro. Isso aqui a gente guarda pra depois. Aqui ele traz o carregador nessa nova versão aqui, esse novo padrão, USB numa ponta e indução por imã na outra ponta. Vamos deixar aqui que eu já vou mostrar pra vocês. E aqui a gente tem a pulseirinha. Vamos tirar ela e tá aqui na mão, galera. Já pedindo pra conectar. Bom, galera, já temos aqui então toda configurada a nossa Mi Band 5, tá, gente? Lembrando que a pulseira dela não serve na Mi Band 4, ela é um pouquinho maior, tá? A gente tem aqui, ó, a pulseira toda de silicone, assim como a anterior também. E aqui a gente tem o carregador também, como eu tinha dito pra vocês, ó. Aproximou aqui, ele já conecta aqui direto na traseira da pulseira, tá? É através de imã. Então aqui a gente, você não precisa remover, né, o dispositivo aqui da pulseira pra poder carregar. Aqui embaixo só os sensores, é a logo da Xiaomi, mas ela é um pouquinho diferente. Ela é um pouquinho maior, uma tela de 1.2, tem uma bateria maior também. E o design eu achei mais bonito, uma cor mais intensa um pouco do que a Mi Band 4. Tô com ela colocada aqui no pulso, um acabamento sem comentário, né, muito confortável, muito bem acabada, muito bem construída, tá? Não tem detalhes o que falar da Mi Band 5, tá? Veste muito bem, é bem estilosa, bem discreta e traz muitas informações, cara. Eu curti bastante, principalmente essa tela dela que tá maior, uma tela mais bonita, tá? E com mais informações pra gente ter acesso aqui direto na tela, muito top. Bom, galera, vamos passar aqui agora as informações da pulseira da Mi Band. Aqui na tela principal, você tem as informações de frequência cardíaca, hora com o dia da semana, bateria e aqui a temperatura local. Isso é bem legal, você pode configurar. Você clicando aqui e mantendo pressionado, ele vai abrir aqui, ó, as configurações da tela inicial. Aí aqui a gente pode mudar, ó, de temperatura, eu quero mudar, quero, sei lá, o pôr do sol de manhã e de noite, quais são os horários do pôr do sol. Aqui, umidade do ar, aqui você tem uma outra aflição que eu não sei o que que é. E aqui você vai mudando, ó, alarme, você pode escolher o workout, que são as atividades, passos dados, o que você quiser aqui, ó, calorias queimadas, o modo pai, bateria, também o resumo do modo pai aqui, frequência cardíaca e a temperatura. E aqui ele já tá notificando pra mim o WhatsApp, eu já vou mostrar pra vocês ali. E aqui embaixo a mesma coisa, você pode ir mudando, tá, e escolher a que você quiser aqui pra configurar a sua watch face com as informações que você necessitar aqui. Terminou, clicou aqui embaixo, segurou, ele já confirma a configuração. Quando a gente joga pro lado aqui, ele dá a temperatura atual, umidade do ar, ultravioleta, aqui tomorrow pra amanhã e aqui pra sábado e pra domingo e pra segunda, até dos 4 dias seguintes, tá? Bem legal isso. Então vamos voltar aqui, temperatura, joga pro lado de novo o controle de música, ele já tá conectado aqui no meu smartphone, deixa eu desbloquear ele aqui, já tá aqui, ó, conectado. Quando eu clicar aqui, deixa eu voltar, e aqui, quando eu clicar, ele já vai começar a música, direto ali no smartphone, ó, aqui aumentando o volume, tá, volume máximo, avança a faixa, avança a faixa, dá pause e dá play de novo, tá, gente? Funciona de boa, ok? Aqui as notificações agora, as mensagens, ele tá mostrando aqui o WhatsApp, você consegue ler, ok? A mensagem toda, seja lá qual for, lá, começa a vir um monte de mensagem, o WhatsApp também não para, você consegue ler as mensagens todas, tá? Você não consegue ter acesso pra responder, mas aqui, ó, você consegue ler de boa todas as mensagens do WhatsApp, e-mail, o que você configurar ali pelo aplicativo, pelo Mi Fit, tá? E aqui o que a gente tem rolando pra um lado ou pro outro é apenas isso. Aqui agora a gente tem o status, rolando aqui de baixo pra cima, distância percorrida, calorias queimadas, alertas e atividades de hoje, ontem, de anteontem, de segunda-feira, domingo, sábado, enfim, o resumo dos dias anteriores, mas como eu não tenho nenhuma atividade realizada, ele não vai mostrar nada aqui pra gente. Aqui o modo Pai, que é um resumo de todas as atividades, ele junta, ele faz uma compilação, e te dá um relatório mais detalhado aqui das suas atividades realizadas. Frequência cardíaca, a gente volta. Notificações, que a gente já viu ali, que ele tem várias ali já aguardando. O nível de estresse, ele vai medir o seu nível, fazer uma aferição do seu nível de estresse, tem que estar com o relógio no pulso. E aqui esse briefing, que é pra aferir se você tá realmente relaxado ou não, o seu nível de relaxamento, tá? E aqui em eventos, vai dar pra gente aqui, não tem nenhum evento programado na agenda. E aqui a temperatura, atual, umidade do ar, e aquele resumo todo da temperatura do restante da semana que a gente já viu também. Aqui agora no workout, são 11 atividades diferentes que a gente tem acesso aqui direto no relógio, tá? Então, seja lá qual for a sua atividade preferida, você vai conseguir controlar e monitorar por aqui. Ele já ligou ali o GPS, já localizou, tá? Ele já confirmou aqui. A hora que eu clicar aqui no Start, ele vai começar e vai colher todas as informações pra passar pro relógio depois, quando acabar as atividades, utilizando o GPS do smartphone, ele não tem GPS interno. Cliquei aqui, segurei, a gente finaliza a atividade, beleza? Beleza? Aqui não perturbe, alarme, câmera, quando a gente habilita aqui no aplicativo do Mi Fit a câmera, ele tá pedindo pra abrir aqui a câmera. Vamos abrir e já tá aqui. A hora que eu clicar aqui, ele já vai tirar uma fotografia, ó. Já fotografou. E tá aqui a foto que ele acabou de tirar já no smartphone, tá certo? Vamos voltar aqui, funcionando bem também. Controle de música que eu já mostrei pra vocês também. Aqui o cronômetro, o timer, que é a contagem regressiva, buscar o smartphone, modo silencioso, Alipay, somente Alipay, tá, gente? Funciona aqui. Sem baixar o Alipay, instalar, enfim, tem que ter conta na China, não funciona pro restante. E aqui o road clock é horário do mundo todo. Madrid, Nova York, Londres, Moscou, Pequim, Tóquio, Sidney e Madrid de novo. Então, bem bacana isso também. Aqui são as watch faces pra você mudar. Você pode baixar direto. Essa daqui eu já baixei lá do Mi Fit. Pode baixar, tem algumas opções, vou mostrar pra vocês. E já passa direto pro relógio. Aqui o brilho de tela, já tá no brilho máximo que eu já tinha colocado. Lockscreen pra você travar a tela. Desligar a tela automaticamente. Depois de 6 segundos, 7, 8, você configura aqui. Tá, vamos deixar no máximo aqui 10 segundos. Aqui pra você reiniciar. E pra você dar um factory reset. Restaurar os padrões de fábrica. E aqui só regulação e sobre a pulseira. E aqui a gente volta. E são essas opções que tem na sua Mi Band 5. Agora aqui no aplicativo, galera, eu não vou perder muito tempo mostrando as opções aqui. Tá todo em português, tá? É bem tranquilo, vocês podem fuçar à vontade aí. Dá pra fazer um vídeo ou até dois de todas as funções que tem nesse aplicativo aqui no Mi Fit, tá? Vou mostrar o mais simples aqui, que é em loja. Pra você ver as watch faces que já tem disponíveis. Você pode escolher qualquer uma aqui. Não precisa pagar nada. É tudo de graça. Você clica e ele já vai transferir direto pra sua Mi Band 5. A sua watch face favorita. Beleza? Foi isso então, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like aí se não deixou no início. Se inscreva no canal se não for inscrito. E compartilhe bastante pra que todo mundo possa conhecer essa nova queridinha da Xiaomi. Assim que tiver novos tutoriais e informações sobre a Mi Band 5, eu volto aqui e faço novos vídeos pra vocês. Beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.